Hoje é quinta-feira de novo contacto com o Levi Salomão. O Cabo Verde tem novo Ministro dos Negócios Estrangeiros. Chama-se José Filomeno de Carvalho. Tomou posse ontem ao meio-dia e conversou de seguida com os jornalistas. Falou da postura que o Cabo Verde deve ter ou continuar a ter na arena internacional, dos compromissos internos das mexidas que poderão não fazer ou adaptações a nível interno do Ministério. E falou também daquilo que Cabo Verde poderá servir ser em África. Disse que Cabo Verde pode ser pivô no contexto da zona de livre comércio em África. Vamos então escutar a conversa do agora Ministro dos Negócios Estrangeiros com os jornalistas à saída da tomada de posse. Bom, o que Cabo Verde pode esperar é o meu engajamento total. Portanto, a energia que ainda me resta enquanto pessoa, enquanto ser humano. E, digamos, a experiência acumulada que poderei ter adquirido ao longo da minha longa carreira diplomática e da minha longa carreira política. É evidente que estou à disposição do Cabo Verde, estou engajado, estou motivado e espero trazer inovação, espero trazer toda a energia, como lhe disse, e devo contar também com todos e espero que venha a ter sucesso, que a nossa próxima entrevista seja para celebrar algo bom que eu tenha feito. Quais são os dossiês prioritários? Há muitos dossiês prioritários. Quanto a mim, as relações externas não têm vida própria. As relações externas são transversais e destinam-se a apoiar dinâmicas, mesmo que setoriais. Portanto, não há um Ministério dos Negócios Estrangeiros que irá se ocupar de dossiês específicos. Esses dossiês são transversais e é evidente que o Ministério dos Negócios Estrangeiros estará disponível para apoiar com base nessa transversalidade. E depois conhecemos também a conjuntura conturbada em que vive o mundo. Cabo Verde, sendo um país que defende valores e defende princípios, não se presta a fazer escolhas entre povos, amigos ou inimigos, mas responde aos valores e responde aos princípios e, naturalmente, irá posicionar-se em função disso. Senhor, quando falas da continuação de crises mundiales de guerra na Europa, estamos a ver investimento na guerra e proteção da Ucrânia. Isto não vai permitir com que as ajudas externas para Cabo Verde possam diminuir? Bom, aí é que está o meu desafio, penso. Porque há duas formas de ver estes conflitos. Podemos ver de um ponto de vista ideológico e ver que parte poderá merecer o nosso apoio com base em ideologia, ou podemos continuar a fazer o que temos feito, que é alinharmos-nos com os princípios que norteiam a política externa de Cabo Verde, ou seja, os valores. Nós defendemos valores como a democracia, como os direitos humanos, e não nos interessa quem os viola. Quem os viola não tem o nosso apoio, obviamente, e nós alinharmos-nos com aqueles que partilham também os valores que partilhamos. E atrás disso tudo há também a questão dos fluxos. Estamos aqui, enquanto governo, para servir Cabo Verde e os Cabo Verdeanos e temos que ter, sem premente, quais são os interesses mais legítimos e mais prementes dos Cabo Verdeanos e de Cabo Verde. Já tem em mente as reformas que pretende fazer as estruturas do Ministério do Mundo Estrangeiro? São tantas que levaria três dias para lhe dizer, mas o que pretendo é dar continuidade ao trabalho que já foi iniciado pelos meus antecessores, por um lado, e por outro lado, trazer, se puder, alguma inovação, alguma inovação, o que pretendemos é ter um Ministério Funcional e que trabalhe em articulação com os outros setores do governo. E como que têm de abordar questões de regional, particularmente a CDAO? A CDAO é a zona onde nos inserimos. Nós todos sabemos que a CDAO tem um mercado de 400 milhões de pessoas. Nós todos temos acompanhado as dinâmicas de se criar a zona continental de comércio livre africano. Cabo Verde, sendo um país insular, poderá perfeitamente posicionar-se como um trampolim e, em certa medida, intermediar esta relação. Portanto, a CDAO é um parceiro. Nós temos todos os instrumentos, somos membros plenos da CDAO. O resto é trabalhar com os setores, é trabalhar com o nosso setor privado, é trabalhar com as forças económicas e ver o que é que poderemos viabilizar para tirar partido dessa realidade. Não basta celebrar a África, onde nos pertencemos, onde nos inserimos geograficamente e psicologicamente, mas é preciso também pôr a trabalhar a nossa pertença à África, ao continente africano e, particularmente, à CDAO. A que sentimento deixa o cargo também, senhor? Bom, eu diria que com alguma nostalgia, mas os diplomatas estão habituados a deixar cargos e a abraçar novos cargos. O diplomata nunca assenta base num país porque conhece a precariedade da sua relação com o Estado onde é acreditado. Portanto, gostaria de lhe dizer que já fiz isso várias vezes, deixar postos e abraçar novos desafios. Portanto, estamos perante mais um caso. Claro que deixarei amigos, deixarei o meu próprio staff, que trabalhou comigo, e aí haverá lugar para alguma saudade e alguma nostalgia. De resto, será olhar para a frente e ver o que é que poderei, eventualmente, contribuir para o desenvolvimento do Cabo Verde. Já está considerado o primeiro avisivo, senhor ministro? Não, ainda não sei. Seguramente que o meu staff já sabe e que me irão informar. Mas onde quer que seja, acredito que estou pronto e estou pronto para trazer resultados. Muito obrigado. As primeiras do ministro dos Negócios Estrangeiros à imprensa, José Firmino de Carvalho, tomou passo ontem, novo ministro dos Negócios Estrangeiros de Cabo Verde. Hoje é dia mundial, é dia da saúde mental, portanto, comemorado sob o lema saúde mental, prioridade e compromisso de todos. Em Cabo Verde, este ano, 2024, é dedicado à saúde mental. A Rádio de Cabo Verde conversou com o presidente do Instituto de Segurança e Saúde Ocupacional, que se dedica a questões ligadas à saúde mental. João de Carvalho defende que é preciso repensarmos a estratégia para a promoção da saúde mental em Cabo Verde. Acreditamos que neste momento em Cabo Verde é necessário repensarmos a estratégia para a promoção da saúde mental na sua totalidade. Isto, de uma certa forma, é a preocupação do próprio governo ao instituir este ano, como o ano da saúde mental, mas também é necessário trazermos dados mais realistas em termos de estudos da situação em que vive a família trabalhadora em Cabo Verde. Sabemos que praticamente passamos um terço do nosso tempo dentro do ambiente do trabalho e muitas das vezes as situações impróprias, ou seja, a falta das condições do trabalho, poderá impactar de que forma na qualidade da vida do trabalhador em si e também na própria produtividade da empresa, porque não existe uma empresa saudável sem trabalhador saudável. O Cabo Verde é um povo mentalmente saudável? Olha, é interessante esta questão, até porque hoje estive a conversar com uma especialista nesta matéria que veio para participar na conferência, que diz que é estranho verificar um povo tão tranquilo, um povo tão dinâmico, onde permanece a cultura de non-stress, mas ao mesmo tempo a situação, alguns dados que pairam na comunicação social leva a afirmar que afinal nós não estamos assim tão saudáveis mentalmente se levarmos em consideração o número, o nível de suicídio em Cabo Verde. Este é um dado que foi hoje apresentado num evento em que chama de uma certa atenção, um certo cuidado para a questão da saúde mental. Apesar de que estamos a levar visivelmente uma vida de tranquilidade, mas na verdade de uma certa forma os dados dizem que nós temos que começar a preocupar com a nossa saúde mental, levando também a questão própria da inteligência, do desenvolvimento da inteligência emocional de cada um de nós. Já agora, como é que o país está? Esta é uma questão, porque nós não temos dados claros de como é que o país está neste momento. Diz-se, algumas pessoas dizem que praticamente temos um suicídio por dia em Cabo Verde, que são dados que às vezes são apresentados, mas o que carece de uma certa forma são estudos que poderá nos levar a debater concretamente, através de números apresentados, a realidade da situação vivenciada em Cabo Verde em termos da saúde mental. Esta é uma preocupação que nos levou a definir algumas estratégias para o cumprimento dos nossos objetivos. Que estratégias? Estamos assim também, sim? Que estratégias? Olha, uma das estratégias que nós já definimos é procurar instituições que poderá, através da assinatura de protocolos e através das sinergias, conseguirmos assim definirmos as melhores estratégias para a implementação do trabalho cada vez mais seguro, saudável e digno. Veja que isso, na definição da sua estratégia para o cumprimento dos seus objetivos, apresentou uma proposta protocolar à Universidade de Cabo Verde, cujo finalidade é justamente a junção de sinergias para a promoção de um ambiente de trabalho cada vez mais seguro, saudável e digno, enquanto um dos pilares básicos e fundamentais para o atingir dos objetivos do desenvolvimento sustentável, visando, é claro, uma das nossas missões, que é uma maior inclusão social pela via do trabalho. Consideramos o assinado desse protocolo com a Universidade de Cabo Verde. Em que consiste este protocolo? Sim. Em que consiste este protocolo com a Universidade Pública de Cabo Verde? Sim, este é um protocolo suscetível de trazer valor acrescentado para as partes e também para o país, que traduz nomeadamente no reforço da capacidade de cada uma das instituições e, consequentemente, na sua maior contribuição para o crescimento sustentável do país. Veja que este protocolo define 12 pontos de ações, mas permita-me destacar alguns pontos, cujo, por exemplo, a conjugação de esforços no sentido de desenvolver diversas atividades, como workshops, cursos de curta duração e estudos avançados no campo do trabalho. Temos também uma das ações, que é o desenvolvimento de investigação, que contribua para o estabelecimento das boas práticas na promoção do trabalho seguro, saudável e digno. E também este protocolo permitirá-nos identificar as linhas de pesquisa prioritárias áreas de investigação e promoção de projetos conjuntos de produção de conhecimentos e publicação nas áreas em comum, mantendo uma relação próxima entre as partes. Ou seja, numa certa forma, isto nos dará a possibilidade de realizar estudos concretos sobre o estado da saúde do mercado verde. E também tem outros pontos que consideramos essenciais, que é a colaboração e fomento de produção, divulgação e publicação de documentos científicos. E também desenvolver e promover projetos, programas, campanhas educativas relacionadas à saúde, segurança, meio ambiente e bem-estar físico e emocional dos trabalhadores. São essas as ações que nós temos definidas no protocolo e, de uma certa forma, acredito que Cabo Verde sairá a ganhar com a concretização dos 12 pontos de ações definidas neste protocolo assinado entre o Instituto de Segurança e Saúde Ocupacional e a Universidade de Cabo Verde. Nós temos isso definido como estratégia, procurar instituições, definir e traçar aqui umas sinergias para que possamos juntos trabalhar para um ambiente de trabalho cada vez mais seguro, saudável e digno para todos e todas em Cabo Verde. João Carvalho, Presidente do Instituto para o Trabalho e Saúde Ocupacional, o Instituto que está também a promover mais uma iniciativa, uma conferência para assinalar o Dia Mundial de Saúde Mental. Obrigado. 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 Obrigado.